Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Não é isso. Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Estudantes, caralho! Estudantes, caralho! Pô, 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 rá! Mata ele! Demorou, RCT tá na pista. Eu sigo agora, tirando o Ionk da lista. Eu vim do DF, mano. Eu tô na disciplina. Eu tô em SP lá, igual a Magazine Luiza. Onde em presente, tipo Jesus agora na sua frente. RCT, museu na sua pista, entra na mente. Eu vou ganhando, de repente, no máximo respeito. Eu tenho um conceito, fi, atualmente. Então, Ionk, você não entende. Não é de fãs, Ionk. Tu vai tá preso, igual o Yangtang. Então, sai da cadeia, eu lanço o álbum com Guna. Senão, você não estoura aqui perante essa rua. Ataque fraco, só rima clichê. Por isso, nesse bavaca, agora eu vou bater. Realmente é Magazine, e tem no Magalu. MC bom, cê encontra em SP ou cru. E não entendeu true, por isso eu te decapito. Porque se você é esquisito, na batalha, cê é o hate. Eu subo o meu enrete, te deixo o lembrete. Cê é DRCT, trombão, Ionk, toma um cacete. Ou cê, é dessa forma que funciona. Porque nessa batalha, cê vai pro IML. Nós somos pretos, honramos a cor da pele. Mas eu não sou o Yangtang, eu sou cancelado igual o Yangmele. No julgamento. Cê é louco o bagulho, foi toido, hein? É isso. O bagulho foi sincero. É, foi sincero. Faz barulho pra batalha aí, família. E é isso. Por ordem de rimas. Rico de hoje, mas de hate. Faz muito barulho. Diferentemente, muito barulho pras rimas de Yung. Com vocês, Yung 1 a 0 e tudo que vai. Levanta as duas mãos pro alto. E a gente vai vir naquele grito cabuloso. Geral com a mão pro alto. Tá da hora, família, tá da hora. Se tiver da hora, põe a mão pro alto, que isso é um hip hop. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop. Hip hop. Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos. Barulhos é o Caldeirão. Barulhos é o Caldeirão. Vem no ô. Ô, 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 ô. Então é hora de atacar. Por isso que é que eu me sinto bem-vindo. Satisfação, barulhos. O movimento é lindo. Só que nessa batalha, cê come na minha mão. Hoje tem uma mistura pra eu tacar no caldeirão. Ou seja, vai só chegando é água no feijão. Ou seja, é rima boa com improvisação. Sabe por que na base é sem caô. Gente, é um bagulho que eu não quero. Mas te quero rimando amor. Trameando ódio. Mas eu não quero pódio. E nessa batalha, você fraco, lhe falta sódio. É como se minha vida fosse uma temporada. Matei esse babaca, chamo o próximo episódio. Só mandou freestyle na tacronada. Ainda quer falar que as minhas decoradas. Esses caras são fracos tão devagar. Agora eu vou te ensinar até improvisar. Eu não sou a mistura não do caldeirão na improvisada. Na verdade, eu sou a criação a feijoada. Porque no freestyle, não deixo pra depois. Antigamente eles abandonaram, quis comer depois. Igual a feijoada, eu sou a refeição. Que fica na mente agora, na sua rima a nutrição. Você não entendeu a digição. Você rimou mal, tá achando que é um filme de ficção? Você é louco, o bagulho foi a fada de verdade. Muito bom ele que você se rode aí, família. É uma verdade. É isso. Ô família, certo? Deixa eu dar um papo.